Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crêndito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. Bateu, ganhou a promoção esperada do ano, começou a primeira do ano, né? Fevereiro, março e abril. Três meses para atingir as metas e turbinar suas milhas esfera. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Estamos um pouquinho atrasados da promoção, bateu, ganhou do Santander, pois começou agora no mês de fevereiro, já estamos acabando com o mês de fevereiro. No entanto, ainda dá tempo de você cadastrar a promoção dos meses de março e abril, se você ainda não fez, referente ao mês de fevereiro. Você tem até o dia 15 para poder cadastrar a sua meta, e eu vou explicar para vocês. A promoção bateu, ganhou do Santander são para clientes que têm os cartões participantes elegíveis à promoção bateu, ganhou. E o cliente que escolhe as suas metas? São três tipos de metas para você poder escolher, e aí acompanhando se você vai conseguir ou não, até o dia 15 você pode mexer na sua meta, aumentando ou diminuindo a sua meta. Então você tem aí três steps, podemos dizer assim, para poder chegar à sua meta e ganhar mais pontos esfera. Para você participar da promoção bateu, ganhou, é simples. No Way, você vai entrar no aplicativo Way, clicar na opção ofertas. Procure pela opção chamado bateu, ganhou. Então lá em bateu, ganhou, tem lá a promoção que você vai ver, bateu, ganhou. Vai arrastando aí, é hora de conquistar seus prêmios, está fácil de participar. Então você vai clicar então em bateu, ganhou. Eu estou gravando o vídeo aqui, mas eu tenho que dar uma pausa para o break, o cafezinho, né? Já estou no quinto vídeo gravando hoje, hein? Quinto. Meus amigos, aí nós temos assim então as metas de fevereiro, de março e de abril, tá? Então nós temos fevereiro, março e abril e o grande dia, o grande resultado final, tá certo? Pois bem, os cartões participantes são os cartões que pontuam no Esfera e também dos programas, como no caso Smiles e Advantage, tá certo? Então os cartões que vão participar são os cartões que têm a pontuação junto ao programa Esfera e os cartões participantes dos cartões Cobrand, Smiles e Advantage, tá? Então nós temos aí, por exemplo, o Smiles e Infinity, que é o meu caso, Santander, o Limited, a divisa e Infinity Mastercard Black e Advantage. Então para os meus cartões, tenho aí, por exemplo, Santander, o Limited e Mastercard Black, 1% de cashback na sua fatura ou 5,5 pontos atingindo a promoção da meta, tá? No Smiles, de vez e Infinity, que é o meu caso, 5,5 milhas Smiles, que é o que eu faço. Sempre que eu uso aqui o Bateu Ganhou, eu transfiro os pontos para o Smiles através dessa promoção. No entanto, como a pontuação está sendo muito boa no Esfera, eu vou preferir jogar para o Esfera para depois transferir para um programa parceiro, tá? O Limited e Infinity é a mesma coisa do Mastercard Black. E o Advantage, 4 pontos Advantage na America Airlines. No entanto, eu atingindo as 3 metas, eu vou ganhar, então, ponto 5,5. No Bateu Ganhou, então eu vou jogar para o Esfera, automaticamente vai para o Esfera e eu vou esperar uma promoção para transferir os pontos para poder ganhar o dobro dos pontos que eu tenho no Esfera. Tá certo? Essa é a melhor jogada para você participar. Até mesmo no Smiles, transfira os pontos do Esfera para o Smiles e ganha o dobro. Então, se eu vou ganhar 5,5, eu posso ganhar muito mais que isso na transferência de pontos em dobro. Tudo bem? Deu para entender? Os seus cartões que você tem vai aparecer aqui. Se é Gold, se é Platinum, se é Black, se é Infinity, vai aparecer aí para você também. Pois bem, feito isso, eu vou escolher a minha meta. Então, eu posso escolher a minha meta. Aqui para mim é a minha meta alta, 17.594, mas nesse botãozinho vermelho eu posso alterar a minha meta. Então, eu posso escolher a meta 1, meta 2 e meta 3. Na meta 1, eu teria que gastar 9.334 para poder alcançar a minha meta. E aí eu ganharia 0,2% de cashback no meu cartão Black e no meu Infinity, o Limited ou 2.7 pontos Esfera. O cartão pontua 2.2, então ele iria para 2.7. No Smiles, 2.8, mas eu faço parte do clube e eu já ganharia 4 pontos. E no Santander, o Limited é a mesma coisa que eu falei e o Advantage 2.5. Como eu não uso o Advantage para nada, então o Advantage eu já descarto ele. Na meta 2, caso eu queira mudar para a meta 2, eu teria então 11.201 para poder bater a meta. E aí eu aumentaria a pontuação dos meus cartões. Então, no Limited Visa e Master 3.2, no Smiles 4, já é 4 pelo clube Smiles, né? E o Advantage 3 milhas na promoção, tá? E na meta 3, que é a meta máxima, 17.594 para gastar no mês. E aí a pontuação seria 5.5 no Black e no Infinity, o Limited, 5.5 na Smiles e 4 milhas Advantage, tá? Então, as minhas metas seriam essas, tá certo? Não bateu, ganhou. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E o grande prêmio final vai acontecer o seguinte, se eu atingir no mês de fevereiro, ok. Se eu não atingir no mês de março, não tem problema. Se eu atingir no mês de abril, também ok. Agora, se você atingir nos três meses, logicamente você vai ganhar a pontuação máxima a cada mês que você atingir, tá? Então, em fevereiro vai ser disponibilizado para nós o resultado no dia 15 de março. Em março vai ser disponibilizado dia 15 de abril. E abril será disponibilizado dia 20 de maio, tá? E o período da promoção do dia 1º de fevereiro a 30 de abril. E os cartões participantes são estes, veja. Smiles, Advantage, Decolar. Lembrando que todos os cartões participam da promoção mesmo não tendo pontos, tá? No Esfera ou no Smiles ou Decolar ou Advantage. Porque eles podem te dar cashback caso você tenha um cartão como esse. Eles lançam para você cashback na fatura. Então, todos os cartões vão participar, com exceção desses cartões, veja. Os cartões que não participam dessa campanha são os cartões Rewards, Shell, Premium, Vivo e América Express. Então, esses cartões não participam da promoção Bateu Ganhou. Os prêmios estarão disponíveis para resgate entre o dia 23 de maio a 3 de junho de 2022. Todos os cartões com limite mínimo de R$100 emitidos pelos adicionais ou titular, todos participam da promoção Bateu Ganhou. Os cartões adicionais contribuem para você atingir a sua meta do titular do cartão. Gostaram da promoção? Então, corra lá, vai lá, cadastre sua meta para você arrepiar aí. Junto ao Bateu Ganhou Santander Way, no aplicativo, você tem todas as informações referentes a esta promoção. Gostou, curtiu, comenta aqui embaixo do vídeo se você vai conseguir atingir uma das três metas aí no seu aplicativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vlad Pereira, um grande abraço. Júnior Assunção, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Moisés Ramos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.